Oi turma, bom dia. Dando sequência aos nossos conjuntos de vídeos que versam sobre saneamento, sobre tratamento de água. Hoje eu fiz um vídeo onde eu procuro justificar quais são as diferenças entre o sulfato de alumínio e o cloreto de alumínio como um coagulante. Essa dúvida surge muito entre os alunos de graduação quando nós apresentamos os leques de coagulantes que nós temos à disposição no tratamento de águas de abastecimento, nós sempre citamos a existência de coagulantes à base de alumínio, à base de ferro e nós sempre dizemos, olha, a base de alumínio nos dois coagulantes mais comuns é o sulfato de alumínio e o PAC, o cloreto de polialumínio. E aí muitas vezes surgem dúvidas, mas qual que é a diferença entre um e outro? Então a ideia desse vídeo é nós explicarmos as diferenças conceituais entre o sulfato de alumínio e o PAC como coagulante. Nós já apresentamos em vídeos anteriores, eu vou apenas fazer uma breve recordação para que nós possamos justificar essas diferenças. Como é que eu fabrico o sulfato de alumínio líquido? Eu preciso de uma fonte de alumínio e essa fonte de alumínio mais comum é a bauxita, que eu estou colocando aqui como a L2O3. Eu preciso da bauxita, eu preciso dissolver a bauxita em água, essa dissolução eu faço em meio ácido, então para a produção do sulfato de alumínio eu utilizo o ácido sulfúrico e eventualmente eu tenho outros aditivos que eu posso adicionar no meu coagulante. Dentre esses outros aditivos eu tenho impurezas, outros aditivos e etc. A somatória de todo esse conjunto é a L2O3, água, ou seja, meio aquoso, ácido sulfúrico e outros aditivos, isso aqui me permite a produção do sulfato de alumínio líquido, que eu conheço e eu tenho à disposição no mercado como coagulante. Bom, agora vamos relembrar um pouquinho como é que eu consigo, como é que eu produzo o cloreto de polialumínio. Eu também preciso de uma fonte de alumínio e também eu utilizo a mais comum no mercado, a mais econômica do ponto de vista de viabilidade é o L2O3, ou seja, a fonte de alumínio continua sendo a mesma. Eu tenho a bauxita, preciso fazer a sua dissolução em meio aquoso, só que esta dissolução em meio aquoso agora eu faço utilizando ácido clorídrico ao invés de ácido sulfúrico. E aí, qual que é a diferença essencial entre o PAC e o sulfato de alumínio? É que para a produção do cloreto de polialumínio, eu tenho L2O3, eu tenho água, eu preciso para fazer a dissolução o ácido clorídrico, mais eu posso adicionar certas quantidades de NaOH, ou seja, uma pequena quantidade de base que eu posso adicionar para produzir o meu cloreto de polialumínio. Esta somatória me permite produzir o cloreto de polialumínio líquido, ou seja, a L2O3, mais água, mais ácido clorídrico e algumas quantidades de NaOH. Se eu coloco mais ou menos NaOH na produção do cloreto de polialumínio, isso vai me definir uma propriedade importante do PAC que nós chamamos de basicidade, que é uma relação entre a quantidade de íons OH- que eu adicionei na solução em relação à quantidade de alumínio que eu tenho na fase líquida. Isso nós chamamos de basicidade, ou seja, por que eu preciso de meio ácido? Nós vimos que tanto o sulfato de alumínio como o PAC, eu preciso fazer a dissolução do L2O3 em um meio ácido. Mas por que eu preciso do meio ácido? Lembrando do diagrama de solubilidade do alumínio na fase líquida que nós apresentamos em alguns vídeos anteriores. Ora, o alumínio como coagulante tem que estar solúvel na fase líquida. Onde que eu tenho maior solubilidade do alumínio na fase líquida? Em meio ácido. Então por isso que eu preciso fazer essa dissolução em meio ácido. No caso do sulfato de alumínio, essa dissolução eu faço adicionando ácido sulfúrico. No caso do PAC, eu faço a adição do ácido clorídrico. E aí eu preciso garantir um meio ácido tal, de forma a garantir que esse alumínio fique solúvel na fase líquida. Então nós estamos aqui. Tá certo? Bom, mas acontece que o alumínio, embora ele esteja dissolvido na fase líquida, e de fato ele está dissolvido na fase líquida, ele participa de reações de hidrólise. Ou seja, o alumínio mais 3, ele reage com a água, formando espécies monoméricas, poliméricas, que se formam na solução, e a formação dessas espécies é função do pH. Então, por exemplo, eu tenho uma primeira reação do alumínio com a água, permitindo a formação dessa espécie. Ela tem uma constante de equilíbrio. São reações, são equilíbrios químicos. Lembrando que cada equilíbrio químico tem uma constante de equilíbrio. Mas essa não é a única, eu tenho outras. O alumínio reage com a água, formando outras espécies monoméricas e poliméricas, e sempre, lembrando, liberando íons H⁺ na fase líquida. Então, significa, como o alumínio participa dessas reações de hidrólise, ele forma essas espécies monoméricas e poliméricas em solução. E aí, a existência dessas espécies, a concentração dessas espécies, depende do pH da fase líquida. Ou seja, quando eu tenho o sulfato de alumínio ou o PAC na fase líquida, eu tenho diferentes espécies presentes na fase líquida. Eu tenho AL mais 3, eu tenho ALOH mais 2, eu tenho AL2OH2 mais 4, AL7OH17 mais 4, AL13OH34 mais 5, ALOH4 menos. São espécies monoméricas e poliméricas formadas como resultado das reações de hidrólise do alumínio na fase líquida. Para aqueles que tiverem curiosidade de relembrarem como que é obtido um diagrama de solubilidade, eu produzi um outro vídeo. Vou colocar o link dele aqui na descrição do vídeo. Depois, se vocês quiserem assistir, ele está lá à disposição. Mas o fato é que essas espécies existem na fase líquida e a sua existência é função do pH. Pois bem, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 6 espécies. Para a solução, para que eu possa descobrir a concentração dessas espécies na fase líquida, eu preciso, como eu tenho 6 espécies, eu preciso de 6 equações. Aqui eu tenho 5. Eu tenho uma primeira equação de equilíbrio, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 equações de equilíbrio. Tenho 6 espécies, eu preciso de mais uma equação. Então, esta equação final é a concentração total de alumínio que eu tenho na fase líquida. O alumínio total é a somatória das nossas concentrações molares que contém alumínio na fase líquida. Pois bem, eu não vou entrar no mérito de como que é possível resolver essas equações. Mas o fato é que o sistema é determinado. Ou seja, eu tenho 6 incógnitas, eu tenho 6 equações. Onde estão as minhas equações? As minhas equações de equilíbrio e um balanço de massa, onde eu tenho uma certa quantidade de alumínio presente na fase líquida. Pois bem, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos estudar a especiação do alumínio na fase líquida para o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio como coagulante, normalmente tem pH em torno de 2, um pouco inferior, mas em torno de 2. Eu vou admitir pH 2. Ou seja, eu estou aqui. Estou aqui em algum ponto. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver esta equação, dado uma concentração total de alumínio na fase líquida. Eu vou adotar uma concentração de 6 molar, que é uma concentração relativamente alta. E vou adotar um pH da fase líquida igual a 2. E aí eu vou resolver esse conjunto de equações, essas seis equações. Os equilíbrios químicos e esse balanço de massa. Para o sulfato de alumínio, admitindo uma concentração de alumínio igual a 6 molar, e pH igual a 2, ou seja, eu vou resolver estas equações que nós já vimos, eu tenho esta distribuição. Então, veja, eu coloquei em uma forma de um gráfico de torta. Fica mais fácil para a gente poder visualizar. O que é significativo aqui? Para o sulfato de alumínio, 6 molar e pH igual a 2, que é o pH típico de uma solução de sulfato de alumínio, olha que a maior parte do alumínio está na forma de Al mais 3. 97% está na forma de Al mais 3. E, de fato, existem outras espécies, mas veja que as concentrações são muito pequenas. A espécie mais significativa depois do Al mais 3 é o Al2OH2 mais 4, 3%. É muito pequenininho. A maior parte está na forma de Al mais 3. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver as mesmas equações. Lembrando, como que eu fabrico o colorido de polialumínio? Al2O3, H2O, HCl. E eu posso adicionar algumas quantidades de base. A base que é mais comumente utilizada é o NaOH. Ou seja, eu consigo variar o pH desta solução. Um pouco para mais, porque eu estou adicionando uma base. Eu vou resolver as mesmas equações, só que agora eu vou admitir, por exemplo, uma solução de cloreto de polialumínio forçosamente com pH igual a 3. Ou seja, eu vou resolver estas equações que nós já vimos. Vou admitir a mesma concentração de alumínio na fase líquida igual a 6 molar. Só que agora o meu pH da fase líquido é igual a 3. E vou resolver aquelas equações pertinentes. Um balanço de massa e mais 6 equações, 5 equações de equilíbrios químicos. Se eu resolver essas equações, olha como a distribuição do alumínio na fase líquida, agora ele muda. Veja que agora, vamos olhar o nosso gráfico. Veja que agora apenas 39% está na forma de AL mais 3. Veja que agora torna-se mais preponderante outras espécies monoméricas e poliméricas que são formadas como resultado das reações de hidrólise do alumínio na fase líquida. Eu tenho aqui a L2OH2, 8%. A L7OH17, 26%. A L13OH34 mais 5, 27%. Veja que agora essas reações de hidrólise estão acontecendo no coagulante. Pois bem, eu vou fazer uma outra conta, para deixar isso bem claro. Eu vou admitir agora a pH um pouco mais alto, 3,5. Ou seja, eu adicionei uma quantidade maior de NaOH. Ou seja, eu estou trabalhando o pH um pouco mais elevado. E vou fazer a solução das mesmas equações, 6 molar. Só que agora eu vou fixar o pH da fase líquida igual a 3,5. E eu vou calcular a distribuição, a concentração, a distribuição ou concentração dessas espécies presentes na fase líquida. Pois bem, o que é que eu tenho? Veja que agora a concentração de AL mais 3 é muito pequena. Ela é muito menor. Por exemplo, para essa condição, a forma, a espécie mais preponderante do alumínio é o AL13OH34 mais 5, 81%. Veja que agora a concentração de AL mais 3 é muito pequenininha, é muito menor. Pois bem, feito isso, agora fica muito mais fácil a gente entender as diferenças conceituais entre o sulfato de alumínio e o PAC. O sulfato de alumínio, essencialmente, eu tenho o coagulante presente na forma de AL mais 3. Ou seja, a formação, essas espécies monoméricas e poliméricas, elas apresentam concentrações muito baixas no coagulante. O alumínio está presente preponderantemente nos sulfatos de alumínio, como a AL mais 3. Quando eu adiciono o coagulante na fase líquida, a tendência é que essas reações de hidrólise aconteçam na fase líquida, acontecendo, permitindo a liberação de íons H+, fazendo com que o sulfato de alumínio, como o coagulante, ele apresente caráter ácido. Então, por que o sulfato de alumínio, por que os coagulantes, em geral, têm caráter ácido? Ora, porque mediante essas reações de hidrólise, são liberados íons H+, e a liberação de íons H+, faz com que a queda do pH seja maior ou menor função da alcalinidade da amostra. Ou seja, essas reações de hidrólise, quando eu utilizo o sulfato de alumínio, elas acontecem na fase líquida, preponderantemente. E aí o pH da solução cai. O que acontece com o PAC? Essas reações de hidrólise, elas parcialmente já aconteceram no coagulante. Por que? Porque eu subi o pH da solução, adicionando algumas quantidades de NHLH. Então, parcialmente, essas reações de hidrólise estão acontecendo no coagulante. O que faz com que o caráter ácido de soluções de PAC seja diferente. O PAC normalmente é menos ácido do que o sulfato de alumínio. E isso, muitas vezes, é importante na operação de estações de tratamento de água, porque isso, muitas vezes, pode auxiliar, evitando a utilização de pré-alcalinizantes, que é muito comum em estações de tratamento de água. Só que, muitas vezes, como o caráter ácido do PAC é muito menor, em razão de ter caráter ácido muito menor, isso pode me demandar uma menor dosagem de agentes pré-alcalinizantes, que é muito prático na operação das etas, especialmente em etas de pequeno porte, onde, normalmente, a operação reluta em utilizar agentes pré-alcalinizantes. O que é muito importante e, muitas vezes, é negligenciado. Mas isso vai ser um objeto de um outro vídeo que será produzido mais para frente. Pois bem, então, que diferenças conceituais nós temos entre o sulfato de alumínio e o PAC? Pois bem, como essas reações de hidrólise do PAC acontecem parcialmente no coagulante, isso faz com que o PAC tenha menor caráter ácido quando eu comparo com o sulfato de alumínio. Isso significa que, para a mesma dosagem de alumínio que eu esteja aplicando na fase líquida, dosando na fase líquida, quando eu comparo o PAC com o sulfato de alumínio, admitindo a mesma água, a mesma dosagem como alumínio, mesmas características fisico-químicas, a redução do pH na fase líquida, quando eu utilizo o PAC, ela é menor. Então, para exemplificar, eu coloquei aqui uma curva de titulação de uma água, uma água bruta, a mesma água bruta, e uma curva de titulação que foi efetuada utilizando três diferentes coagulantes, o sulfato de alumínio, o PAC e o cloreto-férreo. E aí vocês observem que, para a mesma dosagem de coagulante, onde eu tenho a menor deflexão do pH no PAC, e depois o sulfato de alumínio, e depois o cloreto-férreo. E, de fato, sais de ferro apresentam caráter ácido muito maior do que quando comparado com sais de alumínio, o que faz com que, normalmente, quando eu utilizo o ferro como coagulante, necessariamente eu tenho que ter um sistema de para-alcalinização muito robusto que ele apresenta caráter ácido muito maior. Mas, via de regra, se você comparar o PAC com o sulfato de alumínio, esse é o objeto da nossa discussão hoje, o PAC tem caráter ácido muito menor, muito menor. E isso é extremamente relevante e importante na operação de estações de tratamento de água, para algumas considerações. Então, essa é uma primeira diferença conceitual muito importante, mas não é a única. O que acontece? O agente coagulante, o princípio ativo, é o alumínio. O alumínio, ele é integrante do sulfato de alumínio. Eu produzo o sulfato de alumínio a partir de alumínio. Eu produzo o PAC a partir de alumínio. Então, o coagulante, o princípio ativo, é o mesmo. No entanto, o comportamento de ambos os coagulantes é totalmente distinto. Ele é diferente. Então, mesmo que eu faça uma dosagem de sulfato de alumínio ou PAC, com a mesma dosagem como alumínio, nós já vimos isso, inclusive, em alguns vídeos que eu já apresentei para vocês, como que é possível expressar essas dosagens, e colocando numa mesma base comum, mesmo assim, o comportamento é diferente. E, na verdade, como é que eu... Por que eles são diferentes? Porque eu consigo produzir PACs com diferentes características. O sulfato de alumínio, não. É sulfato de alumínio, é água, é ácido sulfúrico. E acabou. O sulfato de alumínio, via de regra, se a matéria-prima for a mesma, é a mesma coisa, o PAC não. Então, muitas vezes, o PAC, um PAC de um determinado fabricante, de um determinado fabricante, é diferente de outro. Por quê? Porque eu posso produzir PACs com diferentes valores de basicidade. Então, o PAC, os PACs são diferentes. Não tem como eles serem iguais. Eu posso produzir PAC com basicidades menores, com basicidades maiores. Os PACs são diferentes. Então, como é que eu comparo o PAC? Não tem jeito. Você precisa fazer estudos de tratabilidade. Não tem jeito. Um PAC de um fabricante, não necessariamente vai ser igual ao mesmo PAC do outro. Então, essas diferenças, somente conseguem ser melhor visualizadas, quando você faz um estudo de tratabilidade. E aí, você faz um estudo de tratabilidade, fazendo em escalas de JATESTE, ou avaliação em planta. Não tem jeito. Você precisa, de alguma forma, comparar os diferentes produtos, porque os PACs não são iguais. Então, como é que eu faço? Eu disse, estudos de tratabilidade. Ou comportamento em planta. Naturalmente, ninguém vai fazer um ensaio em planta sem antes fazer uma avaliação prévia no ensaio de JATESTE. Não tem como. Então, eu preciso fazer esses ensaios. A título de curiosidade, eu coloquei aqui algum resultado de um ensaio de tratabilidade para uma água comum, a mesma água. Por exemplo, para o sulfato de alumínio. Então, olha aqui. Esse ensaio de tratabilidade foi efetuado, avaliando-se a qualidade da água decantada, em função do pH, de coagulação, para diferentes dosagens de sulfato de alumínio, como a L2, S4, 3, 14 águas. E aí, você observa que existe uma faixa onde o sulfato de alumínio permite uma melhor eficiência, uma maior redução na turbidez da água decantada. Valores em torno de 2. Está nessa faixa aqui, em torno de 6,5 a 7. Está por aqui. E, logicamente, isso é função da dosagem do coagulante. De 15 miligramas para cima. Mas, olha o resultado por PAC. A mesma água. E aí, um determinado cloreto de poli-alumínio. Ele é diferente. As dosagens, em geral, são as mesmas, desde que expressas na mesma base comum. Acima de 15 miligramas por litro, já foi possível ter valores de turbidez de água decantada bem razoáveis. Mas, veja que, nesse caso, o pH é um pouco mais alto. Ou seja, está trabalhando aqui na faixa de 7 a 7,5. E veja que o sulfato de alumínio está trabalhando na faixa de 6,5, por aqui. Ou seja, como é que eu observo isso? Estudos de tratabilidade. Não tem outra forma de você fazer essa observação. Pois bem, algumas observações práticas que nós temos observados em inúmeros estudos de tratabilidade que têm sido feitos no laboratório de saneamento. Normalmente, o PAC apresenta um comportamento ligeiramente inferior ao sulfato de alumínio em relação à remoção de carbono orgânico dissolvido. Muitas vezes, eu tenho que operar o processo de coagulação com o objetivo de maximizar a remoção de compostos orgânicos dissolvidos. Se eu tenho. Ou seja, com que finalidade? Minimizar a formação de subprodutos da desinfecção. E, via de regra, o PAC tem um comportamento ligeiramente inferior. O sulfato de alumínio consegue ter uma remoção um pouco maior. Inclusive, se eu comparar os três coagulantes mais comuns que nós temos no mercado, normalmente, o cloreto férreo é o mais eficiente, seguido do sulfato de alumínio, e, posteriormente, vem o PAC. O PAC é ligeiramente inferior no tocante à remoção de carbono orgânico dissolvido por processos de coagulação. E, uma coisa que é muito dita no mercado, e é incorreto, não é verdadeiro, muitas vezes, tenta-se vender o PAC como coagulante fazendo a seguinte alegação. Não, o PAC é muito bom porque ele gera menos lodo do que quando comparado com o sulfato de alumínio. E aí, acontece o seguinte. Se eu estiver efetuando a mesma dosagem dos dois coagulantes, PAC e sulfato de alumínio, como alumínio mais 3, porque o princípio ativo é o alumínio mais 3, ou é o alumínio, se a dosagem for a mesma, a produção de lodo vai ser exatamente igual. Não vai haver nenhuma diferença. Por que isso? Lembrando como que a gente interpreta um diagrama de solubilidade do alumínio na fase líquida. Se a dosagem de coagulante for a mesma, se a dosagem for a mesma, dado um pH de coagulação, vai existir uma máxima concentração solúvel do coagulante na fase líquida. A diferença vai precipitar na forma de ALOH3. Isso independe se é PAC ou sulfato de alumínio. Então, essa redução na produção de lodo, ela só vai existir se a dosagem, como alumínio mais 3, ou AL2, SO4, 3, 14 águas como base comum, só vai existir se a dosagem for diferente. Se, por exemplo, você disser o seguinte, não, para a minha água eu preciso de 20mg por litro de sulfato de alumínio, e para o PAC eu preciso de 15. Aí, sem sombra de dúvida, a produção de lodo vai ser menor. Mas se, porventura, a dosagem de coagulante for a mesma, a produção de lodo será rigorosamente a mesma, porque o alumínio vai precipitar na forma de ALOH3. Pois bem, turma, eu acho que basicamente era isso. Conseguimos explorar bem as diferenças entre o sulfato de alumínio e o PAC. Se porventura, para aqueles que quiserem dar continuidade aos estudos de vocês, lembrando, eu tenho um livro, Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação, de estações de tratamento. Esse livro pode ser adquirido na Amazon, ou pode ser adquirido diretamente no site da editora, do Grupo Gain, e lá vocês vão encontrar inúmeras condições de operação, de projeto, falando sobre processos unitários. Então, para aqueles que querem dar continuidade aos estudos de vocês, está aí a dica do livro, Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação, Dietas. Para aqueles que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre precipitação química, diagramas de solubilidade, um pouco mais de química aquática, eu também escrevi recentemente, no ano passado, um livro, Princípios, Fundamentos e Processos em Engenharia Ambiental. Este livro, ele está em PDF, ele é gratuito, e ele pode ser baixado diretamente neste site. Então, vocês podem baixar, e lá vocês vão ter inúmeros capítulos, que é onde vocês vão poder estudar diferentes assuntos voltados à engenharia sanitária e ambiental. Este livro é gratuito. Se, porventura, alguém tiver alguma dúvida, coloca nos comentários, e aí, na medida do possível, eu vou respondendo. Caso alguém tenha alguma sugestão de tópico, assunto, não ficou claro, tem alguma dúvida, também pode colocar nos comentários, e aí, em sendo possível, a gente vai produzindo novos materiais para que a gente possa produzir e colocar à disposição de vocês. Tá bom? Então, é isso aí, turma. Bons estudos para vocês. E, se Deus quiser, até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos. E, se Deus quiser, até o próximo vídeo.